Vocês querem botar a gente na cadeia, vocês querem encarcerar mais e não, seu presidente, resolver os problemas reais do Brasil. Ah, mas vivemos uma impunidade. 832 mil pessoas estão presas. Não, elas estão sendo presas e continuam furtando. Prender as pessoas não está dando resultado. O mais combato aqui dentro dessa casa é rico, principalmente político rico, que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal para se livrar dos crimes que cometeu. Não é pobre que rouba, não. É mau caráter que rouba principalmente os mais pobres. E eu ouvi deputado Petista falar que é a favor da segurança pública. Não, vocês não são a favor da segurança pública. Vocês são a favor de segurança privada para vocês. E que os mais pobres continuem sendo roubados, sendo furtados. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. O Congresso Nacional só tinha santo. Vão para a rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto e vocês vão ter a resposta. A gente tem uma população carcerária com mais de 800 mil pessoas, a terceira do mundo. Quase um milhão de presos. Falar que não se pune do Brasil é ridículo. O que vai acontecer? Vai aumentar a população carcerária e vai aumentar o tempo de pessoas presas por furto. E é um PL que está a serviço do patrimônio e não da vida e não do seu Zé. E para completar a besteira que estamos fazendo aqui hoje, tiraram a despenalização de furto famélico. O governo dos senhores deixou 33 milhões de famintos. É mais difícil para os senhores enfrentarem a fome do que discutirem a necessidade de enfrentar um problema que faz uma mãe que ficou na fila do osso da pelanca ir no mercado e furtar um miojo para alimentar seu filho. Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro eu acho muito importante ressaltar que esse projeto só não foi votado há meses atrás porque o PT e as esquerdas obstruíram e atrapalharam e se posicionaram contra no Colégio de Líderes a este projeto. Esse projeto teve a urgência aprovada com o quórum de PEC. Mais de 300 deputados dessa casa querem aprovar esse projeto e até agora ele não foi aprovado por obstrução do governo e das esquerdas. E me desculpe o deputado que falou anteriormente, mas ele não leu o projeto para falar o que falou. Pois não há nenhuma equiparação de crime cometido contra o patrimônio com crime cometido contra a vida. Não. A gente trata do crime contra o patrimônio, do furto e do roubo, aumenta a pena do furto, do roubo, da receptação que está diretamente ligada à rede do crime e há um aumento de pena para latrocínio. E latrocínio, além de ser um crime contra o patrimônio, também é um crime contra a vida. É quando você rouba uma pessoa e mata depois. É aí que há aumento de pena. Não há nenhuma equiparação de crime cometido contra a vida com crime cometido contra o patrimônio. Isso é uma mentira. Coisa de quem ou mentira ou coisa de quem ignora aquilo que está no relatório ou mesmo aquilo que está no projeto inicial. E um outro ponto fundamental. Sim, nós precisamos... Hoje, a maior parte daqueles que estão em presídios são reincidentes. Sim, ricos e poderosos têm instrumentos para ficar fora da cadeia. Todos esses instrumentos que nós combatemos, as esquerdas são contra. Prisão a partir da segunda instância. Para o rico permanecer solto, fazendo RESP, fazendo RE. As esquerdas são contra. Fim do foro privilegiado para os ricos, poderosos do setor público, serem julgados como cidadão comum. As esquerdas são contra. Agora que a gente tem um verdadeiro surto, uma epidemia de furtos e roubos no país inteiro, só na cidade de São Paulo, 280 mil furtos e roubos e que atingem principalmente a população mais pobre. No último final de semana, eu estive no Parque de Tarpas, em São Paulo. Uma favela. Estive também, no final de semana, retrasado em Parelheiros. E igualmente uma favela. Nessas duas favelas, a maior preocupação e a maior dor dos moradores é ter o fruto do seu suor, do seu trabalho, roubados por um criminoso. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres, vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. No Congresso Nacional só tinha santo. E não é verdade. Portanto, fica difícil até quando dizem, ah, não pode falar que esquerda defende criminoso. Bom, todos os partidos de esquerda absolutamente contra punir com rigor os crimes mais cometidos no país neste ano. Nós precisamos entender que a segurança pública tem que ser para todos, mas ela tem que ser feita com cidadania, com respeito ao cidadão. E não é o punitivismo que vai resolver o problema da segurança pública. Esse projeto não altera em nada, em nada, as possibilidades que queremos construir. E por isso, nós queremos o adiamento. A Federação Pessoal Rede quer adiar essa discussão para que ela ocorra com qualidade. Quem disse que o presídio, passar por um presídio, interrompe a trajetória delituosa? E esse que furtou o celular vai ter 10 anos de cadeia? Por que dizer, vamos aumentar a pena, vamos aumentar a pena, vamos encarcerar? Ah, o encarceramento não faz com que a sociedade tenha uma sensação de segurança maior. Mas vamos continuar encarcerando. Não há evidências em nenhum lugar do mundo de que o aumento da pena desestimula o crime. Justiça não é vingança. Numa discussão como essa, se vende a ilusão que a ampliação de encarceramento para crimes sem violência ou grave ameaça vai diminuir os índices de violência. É o contrário disso. Porque é exatamente a partir desse encarceramento que você tem uma ampliação da espiral da violência. Hoje, 750 mil pessoas encarceradas. Os índices de violência no Brasil diminuíram ou aumentaram? Na verdade, o projeto prevê, e o deputado Kim, todo o respeito que eu tenho a ele, está equivocado. O que o projeto prevê é aumentar penas, principalmente para pobres. Nós tivemos recentemente o encerramento de uma CPI que mexeu com o Brasil inteiro quando fez um debate, aliás, não era a que mais chamava atenção, mas um debate sobre um roubo de 43 bilhões de reais, americanas S.A. Os três acionistas da americana, de referência, vieram aqui para citar esclarecimento? Absolutamente não. Aí esses vão para a cadeia? Não vão. Apenas para responder ao deputado aqui em respeito, em relação tanto ao caso de corrupção das americanas, como o caso de corrupção no setor público, que é cometido pelas elites, porque o rico comete crime de colarinho branco. O projeto que aumenta a pena para a corrupção cometida durante calamidade pública, em que inclusive fez com que a corrupção tivesse uma pena maior do que homicídio, é de minha autoria, de autoria da deputada Adriana Ventura. O projeto que criminaliza a corrupção privada, como o que aconteceu no caso das americanas, é de minha autoria também, espero, ou apoio de vossas excelências, para que a gente possa punir também os ricos. Já aprovei, na legislatura passada, projeto para punir os ricos do setor público. Espero apoio de vossas excelências agora para punir o setor privado, assim como para punir criminosos que furtam e roubam. Todos devem ser punidos. Porque, veja, nós temos a terceira população carcerária do mundo. E essa população carcerária desta monta, deu origem, inclusive, dentro dos presídios, ao crime organizado pelas condições medievais que estão postas para a população carcerária. O crime organizado, ele brota do superencarceramento, inclusive, da superlotação. E aqui o que se quer? Aumentar o encarceramento. Mas é preciso que a gente também entenda que justiça e vingança não são a mesma coisa. Ah, mas vivemos uma impunidade. 832 mil pessoas estão presas. Mais de 100 mil estão presas por crime sem cometimento de violência. Onde está esta impunidade? As pessoas pararam, só furtam porque não são presas. Não, elas estão sendo presas. E continuam furtando. Prender as pessoas não está dando resultado. O que a gente está procurando discutir aqui é a necessidade que, para crimes sem violência ou grave ameaça, haja a ampliação do fortalecimento das estruturas civis que não tem a ver com não responsabilizar. É a busca da responsabilidade a partir de uma outra ótica. Essa é a discussão que a gente quer fazer. Senhor presidente, as esquerdas estão obstruindo esse projeto, dizendo que é um projeto contra pobres, dizendo que é um projeto contra quem está passando fome. E eu quero dizer aqui, deixar consignado com muita clareza. Olha, eu tenho um avô materno, um avô paterno. Meu avô materno era catador de latinha. Meu avô paterno era caminhoneiro. Minha mãe foi empregada doméstica, foi garçonete, foi vendedora de avô, de Herbalife. Se virou na vida para dar o estudo que ela nunca teve. Foi fazer o ensino médio com 40, 50 anos de idade. Meu pai foi metalúrgico a vida inteira e nenhum deles nunca roubou e nunca furtou ninguém. Todos eles trabalharam a vida inteira para que eu tivesse as oportunidades de estudar que eles nunca tiveram na vida deles. Então, essa falácia, essa mentira, esse discurso barato de que é porque é o pobre, é a criminalização do pobre, não tem absolutamente nada disso. Pelo contrário, o que eu mais combato aqui dentro dessa casa é rico, principalmente político rico, que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal para se livrar dos crimes que cometeu. Quando um diretor de uma estatal devolve 200 milhões de reais de roubo, e quer dizer que quem estava acima não roubou mais. Quer dizer que o escândalo nunca aconteceu. Então, esse crime dos mais ricos que saem impune, eu combato aqui dentro dessa casa desde o primeiro dia de mandato. E o meu avô, que como eu disse, era caminhoneiro, ele passava a maior parte do tempo longe de casa. E uma vez, voltando o seu caminhão para casa, com presentes para o meu pai, com presentes para os meus tios, o meu avô foi assaltado. E o assaltante, eu nunca conheci esse meu avô paterno, mas quando o meu pai me contou essa história, eu chorei pela morte dele. Ele, trazendo presentes de Natal para o meu pai e para os meus tios, foi assaltado, e o assaltante não satisfeito em roubar os presentes, em roubar o caminhão, matou o meu avô, que foi vítima de latrocínio. Então, em homenagem a ele, eu quero deixar este projeto, este legado dele, que lá atrás, décadas atrás, foi vítima do crime de latrocínio, que agora a gente endurece a pena. Quero deixar com muita clareza que não, não é pobre que rouba, não. É mau caráter que rouba, principalmente os mais pobres. E eu ouvi deputado Petista falar que é a favor da segurança pública. Não, vocês não são a favor da segurança pública, vocês são a favor de segurança privada para vocês. E que os mais pobres continuem sendo roubados, sendo furtados, principalmente aquele que comprou o celular em 12 vezes, é roubado, é furtado, e vocês querem dizer que defendem eles. Não, vão para a rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto, que vocês vão ter a resposta. Obrigado, presidente. Nós queremos adiar essa votação, porque, sem a menor dúvida, ela não é o interesse do Brasil nesse momento. Nós queremos tratar de verdadeiras soluções para os problemas brasileiros. Os senhores falam de impunidade. Nosso Brasil tem mais de 800 mil presos. As pessoas que furtam são presas. Elas continuam furtando, senhor presidente. Senhor presidente, contra a defesa das esquerdas de criminosos e a favor desse projeto, oriento não. Sobre o orçamento, por exemplo, Qual vai ser o impacto de mobilizar todo o Estado penal para dar conta, inclusive financeiramente, economicamente, da ampliação de prisões e do aumento de pena por conta do furto? Vocês querem botar a gente na cadeia? Vocês querem encarcerar mais? Vocês querem manter violações de direitos humanos? E não, senhor presidente, resolver os problemas reais do Brasil? Senhor presidente, contra a última obstrução do PT, o meu projeto que a gente vai aprovar? Não. Nós já vamos encerrar a votação. Eu gostaria de agradecer a todos os líderes o brilhante exercício democrático do trabalho do dia de hoje. Hoje foi um dia que nós tivemos matérias, que tivemos não só matérias consensuadas, mas que houvemos discordância, mas esse, para mim, é o exercício do parlamento, da paciência, da tolerância, das diversas representatividades. Tivemos projetos que agradam a esquerda, projetos que agradam a direita, e o parlamento assim cumpre o seu papel. Parabéns a todos os líderes, a toda essa casa, e como fiz nos demais projetos. Parabéns ao autor e ao relator desta brilhante matéria também. Declaro encerrada a votação. Sim, 269, não 87, uma abstenção está aprovada. Estão prejudicadas as proposições iniciais e as emendas. Senhor presidente, depois de meses trabalhando para que esse projeto fosse pautado, agora aprovado pela maioria dos deputados desta Câmara, quero agradecer a todos os líderes, quero agradecer a vossa excelência, senhor presidente Sostenes, por presidir tão brilhantemente essa sessão, agradecer o relator, deputado Alfredo Gaspar, que melhorou o meu projeto inicial, que transformou ele num projeto ainda melhor para a sociedade brasileira, e dizer que é um absurdo quando afirmam que não há impunidade no nosso país. Para vocês terem uma noção, só no estado de São Paulo, só 8% dos homicídios são solucionados. Ou seja, em mais de 92% das vezes, os criminosos, e isso que eu estou falando do crime mais grave, os criminosos são pegos. Só na cidade de São Paulo, já foram mais de 280 mil furtos e roubos. Gente trabalhadora pobre sendo roubada, que parcela o seu celular em 12 vezes, que tem sua carteira roubada, seu celular roubado, e que fica no sacrifício e no desespero para sustentar sua família, é obrigada a ver o fruto do seu trabalho, ser levado por um vagabundo, por um criminoso, que não rouba porque é pobre, como muitos daqui querem fazer e entender. Rouba porque é canalha, rouba porque é mau caráter, e por isso merece sim ir para a cadeia. Eu, na cidade de São Paulo, já fui assaltado, só nos últimos três anos, seis vezes. Então aqui falam, ah, vocês ficam falando em hipótese, trabalhar com o imaginário popular de celular. Não, seis vezes colocaram a arma na minha cara, e levaram, ameaçaram minha vida, e levaram meu celular. Então, eu falo de assalto no Brasil, e na cidade de São Paulo, porque eu sofro na pele, junto com cada cidadão brasileiro, junto com cada cidadão paulistano. Por isso, eu agradeço a todos os deputados que estão aqui comigo, e todos aqueles que votaram remotamente, para aprovar essa matéria, e que ela seja aprovada rapidamente no Senado. E eu não tenho dúvida, meus amigos, esse projeto vai ser vetado, mas a gente vai derrubar o veto aqui no Congresso Nacional, nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. E nós, não vamos nos mudar, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, ou do Brasil, por causa dos bandidos. Nós, que vamos fazer, eles mudarem de país. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Kim. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL, para receber os bastidores de Brasília, antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários, e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link, que você vai conseguir assinar.